Tem a notícia do Dave Chappell aqui, tu viu o Dave Chappell foi atacado no palco? Eu vi, eu ouvi falar. No meio da apresentação dele no Netflix is a joke, eu acho que ele tava... Não sei se é esse festival ou ele tava gravando o novo especial dele, vamos ver aqui. Homem que atacou o Dave Chappell se declara inocente de acusações em tribunal. O homem que atacou o comediante foi no tribunal nessa sexta-feira, se declarou inocente de quatro contravenções. Ele foi ordenado a ficar a menos 90 metros de distância de Chappell. Peraí, não é um desafio isso. O cara deve morar no meio do nada, numa mansão. Sim. Como é que é o nome desse negócio? Quando tu fica impedido de ficar perto da... Ordem de restrição? Restraining order. Não, ordem de restrição é a tradição literal, mas tem outro nome aqui. É a mais fácil de tudo de cumprir. Isaiah Lee, o homem de 23 anos que atacou o comediante Dave Chappell. Se declarou inocente, blá, blá. Isaiah Lee foi dominado após atacar Chappell no... Chappell, de 48 anos, no palco. Chappelleta. Foi acusado pelo gabinete da promotoria da cidade de Los Angeles por agressão, posse de arma com a intenção de agredir e outras duas contravenções. Ele tava com uma faca. Ele invadiu o palco, tentou dar um tackle no Dave Chappell. Ele conseguiu dar aquela... Ele veio correndo? É, ele veio correndo e se atirou que nem um super-homem. Sabe futebol americano? Que o cara se joga assim pra pegar o cara? Ele fez isso, só que o Dave Chappell é alto e forte. E o Dave Chappell conseguiu fazer assim pra desviar, só que os dois caíram. E aí vem, eu acho que uns 15 seguranças e pegaram o cara, então... Por que ele não veio já com a faca na mão e só deu a facada? Pois é. Se o objetivo era isso? Sua fiança foi estipulada em 30 mil dólares e ele foi proibido de chegar a menos de 90 metros de distância de Dave Chappell. Eu consigo. E ele pagou a fiança ou ele tá preso? Não sei, mas... Porque se ele pagou a fiança, ele é um cara bem rico. 90 metros eu ainda consigo ir no show do Dave Chappell, só ficar na última fileira. E outra coisa, é inútil, né? Porque não é como se fosse essa ordem que esteja impedindo um cara maluco de fazer isso. Tipo assim, ah, beleza. Se o cara é louco o suficiente pra subir num pau e quer atacar o cara com uma faca, caralho... É óbvio que ele vai ser louco o suficiente pra cagar pra uma ordem de restrição, buceta. Que porra é essa? Ordem de restrição. Ah, tá bom. Agora eu não vou mais. Agora eu tô impedido de atacar o Dave Chappell. Agora eu tenho um papel. Isaiah nega que tem ameaçado o Dave com a arma e diz que quem foi ferido no incidente foi ele. Porque tu viu que espancaram o cara e ele tava com o braço todo quebrado? Eu não vi nada sobre isso. A única coisa que eu sei é o que o Monarque falou no podcast dele. Espancaram ele e aí tem uma foto dele na maca entrando na ambulância. O braço dele tá ao contrário. O braço dele tá de um jeito... Que não era pra ficar. Deus não pensou nessa posição quando ele criou a anatomia. Deixa eu ver aqui sobre o caso. Ah cara, se você tentar dar uma facada numa celebridade, você tem que tá esperando isso aí, né? Você vai ser linchado. A polícia disse que Chappell estava se apresentando no Hollywood Ball na terça-feira quando Lee correu até o comediante derrubando no chão. Lee foi contido perto da parte de trás do palco enquanto tentava fugir. Chappell voltou ao palco depois de uma pequena pausa e continuou com a apresentação. Ele continuou fazendo, fez piada sobre o incidente. O Chris Rock tava junto. Aí o Chris Rock pegou o microfone e falou... Era o Will Smith? Aí todo mundo riu pra caralho. Eu acho que era um festival de comédia mesmo, não era o especial dele. E aí representantes do comediante disseram... Mas eu quero saber o motivo. Será que já tem a motivação? Porque a gente pode... A gente pode querer acreditar que é porque tá rolando uma cultura agora de espancar comediantes. Ele tinha cabelo colorido? Isso é uma pergunta. Era jovem. Era jovem. Era jovem. Tinha Twitter? Provavelmente. Muito provavelmente. Eu quero saber a motivação. A motivação? Porque... Será que a gente tá vivendo nessa era agora que isso vai começar a acontecer contra comediantes? Ou foi um caso isolado? Assim como o Will Smith foi um caso isolado. Eu acho que não tá tão isolado mais. Então acho que o Will Smith abriu um precedente pra outras pessoas baterem em comediantes? Porque aconteceu um negócio lá do Monark, aconteceu um negócio lá do Will Smith. E aí teve muito debate social, público sobre isso. E logo depois um comediante atacado com uma faca em cima do palco. Pô, eu acho que tá na cara que não é um caso isolado. Mas a discussão do Monark nem chegou lá, né? Não tem nada a ver. Chegou. O Joe Rogan falou, cara. Mas especificamente um cara falou. Não moldou a cultura deles. Mas o fato do Joe Rogan ter falado, essa discussão de cancelamento já tava em voga. O Joe Rogan ter... O Monark e o Joe Rogan ter falado pro público dele, botou mais uma linha nessa discussão. Tipo, foi falado mais sobre isso, né? Comediantes americanos estão com medo após o ataque a David Chappell. Declarações foram feitas a jornais e muitos acreditam que o desencadeador foi o tapa de Will Smith e Chris Rock. Cara, sei lá. Eu vi que o cara é jovem. Vamos partir do pressuposto que sim, que o cara quis bater no David Chappell por causa das piadas dele e tal. A gente tá vivendo num momento que o sentimento subjetivo das pessoas tá... Ela tá levando como o retrato fiel da realidade. E por causa disso ela acha que ela pode agir no mundo depois disso. A gente tá começando a viver nesse momento. O que pra mim isso seria... Isso é perigoso. Porque aí cada um vai poder interpretar alguma coisa do jeito que quiser e vai poder matar alguém. Porque dentro da minha cabeça o que tu fez era tal coisa. Então por causa disso eu posso te dar um soco na cara, te matar e tal. É. É, não faz o menor sentido. Em vez de eu... Em vez de eu ficar menos suscetível a palavras exteriores de pessoas que possam vir a me ofender. Eu vou criando bolhas e bolhas e bolhas pra essa ofensa nunca chegar e cada vez eu vou ficando mais frágil, porém com cada vez mais bolhas pra me proteger. Em vez da proteção tá dentro de mim, ela tá externa, em leis, em coisas estabelecidas na sociedade como o errado, moralmente erradas. E grupos também, né? É, então são escudos externos, quando na verdade o mais efetivo dos escudos é o que você tem dentro de você, porque daí você não precisa depender de outras coisas, né? Eu acho que todo ser humano devia ser ensinado isso na escola. Isso é uma das coisas mais básicas pra você aprender a lidar com a vida. É muito difícil lidar com a vida não tendo essa defesa. E sendo uma pessoa muito frágil é muito complicado. Eu acho que a gente tá retrocedendo nesse negócio, porque quando a gente era jovem eu lembro que a, sei lá, a cultura é foda-se o mundo, não espera nada de ninguém, foda-se aquele cara, foda-se aquela outra turma, foda-se e vamos, eu vou seguir minha vida fazendo as coisas que eu acredito. E ninguém vai... Não passa por aquela rua, porque lá tem estuprador e ladrão, você evita aquela rua. Mas eu lembro que era tipo assim... Hoje em dia, não, eu passei aqui, mas você tá culpando a vítima. É que eu lembro que tinha a cultura do foda-se o que o outro pensa ou fala sobre mim e sobre as coisas que eu gosto. Eu lembro que essa era a cultura do jovem antigamente. E hoje é o contrário. É. E sabe como que virou o contrário? Quando começou aquele negócio de... Ah, se ele fala isso é porque tem inveja. Quando o cara começa a dizer, tipo assim... Como assim? Porque antes, o cara que tá falando algo sobre você, ele claramente, pra sair da quietude, vocês dois estão quietos, pra quebrar essa quietude e ele vir te atacar pra falar alguma coisa, tem alguma coisa com ele mal resolvida. Isso é bem claro. Então é esse que é a fonte do foda-se o que o cara tá dizendo, porque não diz respeito a mim o que ele tá dizendo. O cara que sai da inércia dele pra dizer um negócio que me ofende, é um negócio dele. Então é esse é o foda-se, né? Porque não é sobre mim, é sobre o cara. Sim. Só que começou aqui, não sei se foi no mundo inteiro ou se no Brasil, começou um negócio de... Se ele tá falando sobre mim, é porque ele tem inveja. Então começou a tornar um negócio que a ofensa que o cara faz sobre mim, é sobre mim mesmo. Então é porque ele tem inveja de mim, porque eu sou muito bom. Começou ser um negócio meio de ego, entendeu? E as pessoas acreditaram profundamente nisso. E o que a gente tá vivendo hoje é a evolução de, sei lá, 2008, as pessoas começarem a falar isso de... Ah, tá com inveja de mim. Eu acho que também tem um negócio que é... Lembra daquela parada que começou a ter nos Estados Unidos há um tempo? Aquele safe space? Lembra que começou a ter? Sim. Safe space? Vem pro Brasil esse negócio também? Porra, e aí... Isso é um problema também. É, porque você vai se acostumar com o safe space. Vai chegar um momento que não vai ter. É, quando o cara fizer uma piadinha no Netflix, tu vai pensar, como assim esse lugar também não é um safe space? E aí tu vai querer matar o cara? Bom, se você gostou desse corte aí, você vai ter que entrar lá em www.sacocheio.tv pra ouvir os programas completos, tá? Esses cortezinhos aqui são só pra dar um gostinho do que é o programa, que às vezes tem duas, três horas com coisas que às vezes não dá pra postar no YouTube, senão vai dar uma bosta gigante. Então pra isso a gente tem a nossa própria plataforma, que a gente bota os nossos programas completos. Vai lá e assina, é bem baratinho e muito legal. www.sacocheio.tv